Bom dia, meus amigos! Bom dia, meus amigos! Bom dia, meus seguidores! Bom dia, meus amores! Bom dia! A alegria do Senhor é a nossa força! Hoje vamos colher acerolas, vamos falar um pouquinho sobre o poder dessa frutinha tão pequena e tão rica em nutrientes, rica em vitaminas. Ela é boa para o coração, ela é boa para problemas gastrointestinais, ela é boa para a pele, porque ela combate os radicais livres. Gente, essa frutinha, basta três frutinhas dessa aqui, ó, para você suprir sua necessidade diária de vitaminas. Ela é boa para geleias, pode fazer calda para bolo, pode consumir assim, natura, tirando do pé. Ela é uma delícia, além de ser riquíssima em vitaminas. Além do mais, você pode cultivá-la em qualquer cantinho, até em caqueiro. Ela não precisa de cuidados especiais, não, gente. Ela é uma frutinha bem fácil de ser cultivada. Ela contém colágeno para a pele também, ela é contra o envelhecimento, tem antioxidantes. Então, vamos consumir mais acerola, vamos plantar mais acerola, gente. Até no caqueirinho, ela dá, ela produz bastante, produz rápido. Se você mantê-la no lugarzinho qualquer, no cantinho de muro, no vazinho grande, você vai ter vitaminas durante o tempo todo, com o seu suquinho fresquinho, com o dia de calor, geladinho, sem agrotóxico, você me plantando, você me colhendo. É maravilha. Mulheres devem fazer uso dela, porque é bom para o cabelo, para a pele, para a vista, não é? Não tem muita vitamina. Três frutinhas dessas, três frutinhas, a frutinha de cidade diária de um adulto. Um adulto com três frutinhas de acerolas já cumpre a sua necessidade. Ela é rica em licopeno, vermelhinha, né? E tem um cheirinho semelhante ao da maçã. Já verificaram isso? Ela tem um cheirinho semelhante ao da maçã. Você pode consumi-la nos sucos ou também pode consumi-la em natura. Eu ponho três na boca aqui rapidinho. Minha necessidade diária de vitamina está suprida. Vitamina C, vitamina A, né? Antioxidante, etc. A gente pode plantar e colher em um vaso. Eu não estou em uma rocha, não, nem em uma chaca, que é meu quintal. Em qualquer lugarzinho, um tantinho de muro, você pode ter suas acerolas fresquinhas para fazer seu suco refrescante, vitaminado. Você pode fazer geleias, cobertura de bolo, né? Você pode usar como você quiser. Eu prefiro usá-la assim, em natura. Tomar um suquinho fresquinho. Ou então, eu posso associá-la com laranja, com limão, com abacaxi. Vamos fazer uso delas. Vamos plantar. Vamos tomar nossos sucos saudáveis. Não precisamos de muito espaço para cultivar essas frutinhas, não. Um pequeno espaço elas estão produzindo. É muito gratificante você amanhecer o dia e ir ao seu quintal, colher suas frutinhas para fazer seu suco, gente. É uma maravilha. Você sabe o que está comendo, o que está tomando, né? Nosso país tem um clima tropical, é um clima propício para frutas. Não é exigente em solo. Em qualquer localzinho ela produz. É uma maravilha, gente. É uma maravilha mesmo. Tem um cheirinho de maçã. Já experimentaram o cheirinho dela? Cheirinho de maçã. É uma frutinha cítrica. Algumas são mais doces, outras são menos doces. Mas, o teor de vitamina é igual em todas. Ainda amanhã, esse dia que venho aqui, colher minhas frutinhas, para fazer um suco, fico muito feliz. São frutas que eu planto, trabalham das minhas mãos. Eu plantei, estou colhendo e sei o que vou degustar. Olha, essas pintinhas sempre é da chuva, mas não significa que estejam ruins, não. Elas não têm agrotóxico, nada. É só se lavar bem lavadinha e bater no ficador com a água ou com o suco de laranja. Tem gente que associa, né? Fica potente o suco. Eu gosto dele de qualquer jeito. Com laranja, sem laranja, com água. Eu gosto desse suco de qualquer forma. Até porque eu preciso dele, porque com a idade um pouco avançadinha, né? Não sou minha criancinha, eu preciso de colágeno. E de algo que melhore o meu sistema imunológico, não é? E ela melhora o nosso sistema imunológico que contém antioxidantes e vitaminas diversas. Vamos fazer suquinhos naturais, procurar viver melhor, não é? Quem mora em capital pode comprar também, porque ela não é cara. Mas no interior a gente pode cultivar. A gente pode cultivar. Porque temos essa facilidade. Ter frutas in naturas para o nosso dia a dia. Nosso país é um país maravilhoso, gente. Tudo que a gente planta aqui dá. Vamos fazer sucos in naturas. Vamos apreciar o que nós temos de melhor para ter saúde. rica em vitamina C, rica em vitamina A, rica em antioxidantes, é bom para o cabelo, para a pele, tem colágeno, evita derrames, problemas de coração, além de ajudar no sistema imunológico e no sistema digestivo como um todo. não é uma fruta maravilhosa? Não é? Nós temos de tudo. A natureza nos dá de tudo para a gente viver bem, para a gente se curar de doenças. A alimentação saudável é o começo de uma vida boa, uma vida tranquila, não é? Vamos lá, vamos colher. Essa aqui já está boa, vou colher essa aqui, porque se colher é muito madurinha, mas ela se desmancha logo, e assim não, assim até a tarde fazer meu suco, ela está boa. Pronto, gente, vamos lá, fazer nosso suco. Bom dia, gente. Hoje é o dia que o senhor fez, alegremos-nos e regozijemos nele. Curtam meu canal, compartilhem, dê um joinha. Amém? Deus abençoe, nos guarde e nos dê um dia de paz na presença do Deus vivo. Amém? Amém.